Está começando a funcionar em Ribeirão das Neves, uma cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o primeiro presídio construído e também que será administrado pela iniciativa privada, numa parceria público-privada. Sobre esse assunto, vamos conversar com o senhor Luciano Losecam, juiz auxiliar aqui da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Como o senhor acompanha esse projeto que é pioneiro no país, apesar de já existir algumas parcerias entre Estado e iniciativa privada? Esse é um projeto muito interessante porque ele introduz um modelo de gestão diferenciado. Nós já temos no Brasil o modelo chamado de cogestão, onde empresas se submetem a uma licitação pública e, em vencendo essa licitação, exploram determinados serviços como saúde, educação, assistência social, psicológica, sendo que, em todos eles, em todos os sistemas de congestão existentes no país, no caso de Sergipe, no caso da Bahia, mais recentemente em Pernambuco, em Santa Catarina, o sistema de segurança e disciplina fica nas mãos do Estado. Ou seja, há a terceirização de determinados serviços. No caso de Minas Gerais, a administração do estabelecimento vai ficar a cargo da iniciativa privada e a introdução de critérios de excelência e de gestão. Por exemplo, se o consórcio de empresas vencedor dessas licitações não cumprir determinados requisitos, por exemplo, os serviços de educação não estão atingindo o padrão exigido pelo poder concedente, que é o poder público mineiro. A empresa deixa de receber ou recebe uma quantia a menor. Esse sistema, ele é muito assemelhado ao que existe na Inglaterra. Sistema esse que consegui conhecer no ano de 2010, em janeiro de 2010, que, embora seja um pouco diferente do sistema brasileiro e que está sendo adotado em Minas Gerais, ele possui de idêntico essa questão do cumprimento de padrões de excelência, no sentido de que a empresa não recebe todo o repasse de recursos se não cumprir aqueles determinados padrões. Afora o fato de que, diferentemente do sistema de cogestão, onde geralmente uma empresa é a vencedora da licitação, aqui é um consórcio de empresas que vai explorar determinados serviços que vão ser delegados durante determinado tempo, 27 anos no caso, pelo Estado de Minas Gerais. Esse projeto, ele prevê questões de qualidade, né, para a questão do pagamento da própria empresa que vai administrar o presídio, como educação e também saúde dos presos. O senhor vê vantagens nesses critérios e nessas exigências? Na verdade, isso já existe na Lei de Execução Penal desde 1984. Só para se ter uma ideia, o artigo 8º da Lei de Execução prevê que, toda vez que um sujeito ingresse no estabelecimento penal, a comissão técnica de classificação faça a individualização da pena daquele sujeito. Quantas vezes ele vai ser atendido pelo assistente social, pelo psicólogo durante a semana, em função do tipo de delito, para que ala ou com que tipo de colegas de cárcere ele vai permanecer. Isso simplesmente não é observado nos presídios públicos. Então, se num presídio terceirizado, né, como é o caso desse que vai ser inaugurado em Minas Gerais, isso vai ser realizado, né, não se trata nem de avanço, é cumprimento da Lei de Execução Penal. Se eu conseguir, num presídio, em parceria público-privada, tornar esse sujeito menos pior, ou pelo menos fazer com que ele ingresse no cárcere e saia qualificado com vistas à sua ressocialização, olha, é de se apostar nesse tipo de modelo. Porque hoje, no sistema público, isso não vem ocorrendo. O CNJ não tem um levantamento dos custos, até porque o projeto é feito e realizado pelo governo de Minas Gerais. Mas há um certo levantamento apresentado que diz que o custo na iniciativa privada será um pouco mais caro do que o custo efetivo que o Estado tem hoje com os presos. Apesar disso, há uma vantagem, já que a expectativa é de que a qualidade dos serviços e da ressocialização desses presos seja melhor do que a atual? A Constituição Federal não permite a privatização dos serviços penitenciários. Há exemplos do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. O sistema americano, parte do sistema americano, ele é privatizado. O poder público concede, delega toda a atividade penitenciária e carcerária a uma empresa, que explora aquilo como se fosse um negócio comum. Desde colocação de telefones, internet, tudo é cobrado do Estado, ou até mesmo do preso. No Brasil, isso não é possível, viável, do ponto de vista constitucional. Por quê? Porque a atividade penitenciária é uma atividade típica de Estado. Então, é possível, no entanto, haver a terceirização de determinados serviços, como educação, serviço médico, serviço social, assistência psicológica, trabalho prisional. Ou seja, eu terceirizo para empresas determinados serviços. Isso é possível. Agora, a segurança e a disciplina do estabelecimento, essas ficam sempre na mão do Estado. Por quê? Porque isso se entende que é indelegável. A Constituição não permite esse tipo de delegação. Minas foi se preparando com o tempo para adotar esse sistema diferenciado. Não foi da noite para o dia. Fez alguns testes. Tanto que em Minas Gerais, por exemplo, nós temos as APACs, as Associações de Apoio aos Condenados, que são ONGs, na verdade, locais que trabalham com cerca de 3 mil presos em Minas. E esse modelo também se espalhou pelo país afora e vem se espalhando pelo país como um modelo positivo. E agora Minas dá um passo adiante no sentido de ter um modelo de terceirização de certos serviços com um pool de empresas que vão explorar. Então, há toda uma preparação nesse sentido do Estado e que transcendeu e ultrapassou até mesmo diferentes tipos de governos no Estado de Minas Gerais. Isso que foi muito interessante. A necessidade, e isso é absolutamente essencial na execução penal e para todos os efeitos de administração pública, a continuidade administrativa. E hoje, o sujeito que sai do sistema prisional brasileiro não só sai pós-graduado em criminalidade, como ele é um reprodutor dessa criminalidade, porque ele se vincula internamente com facções e fica obrigado quando ele sai desse sistema. Se no sistema de parceria público-privada eu tiver um sujeito qualificado do ponto de vista profissional, com o primeiro grau, com o segundo grau, ensino médio, fundamental, completos e preparado para se ressocializar, e der esse instrumento enquanto, mesmo que propiciado pela iniciativa privada, claro, com a mão do Estado por trás, e se esse sujeito sair melhor, eu aposto nessa ideia.